Eu havia falado para as senhoras que eu tenho uma carga e quando ela tem um ponto P, que tem uma carga, digamos, maior do que zero, uma distância D, eu vou ter uma força elétrica associada a ela e, é claro, um campo magnético, perdão, um campo elétrico envolvido. E esse campo elétrico, apenas recapitulando o que eu escrevi, é dado pela fórmula K0 multiplicado pelo módulo da carga. Desculpe. K0 multiplicado pela carga dividido pela distância ao quadrado. Se nós fôssemos fazer um gráfico, com licença, por favor, você teria um gráfico desse tipo, de um campo magnético dividido pela distância. ele é desse jeito aqui. É como se nós tivéssemos isso daqui. Você tem um campo magnético E aqui, a uma distância D. Se a distância vai para 2D, o campo magnético vai para quanto? Inverso quadrático. É sobre 4, entendido? Inverso quadrático. Se for 3D, inverso quadrático. É sobre 9 e assim por diante. Tudo bem? É uma função exponencial bem tranquila, bem simples mesmo. E recapitulando, é só uma recapitulação do que eu escrevi anteriormente. Se você tem uma carga Q, um determinado ponto, e que esse Q é maior do que zero, você vai ter força elétrica no mesmo sentido, e é claro, campo magnético no mesmo sentido também. Agora, se você tiver uma carga Q, um ponto P, sabendo que essa carga é menor do que zero, vai ser que força Q? Isso aqui é força de atração. Mas o campo magnético, ele sempre vai ser um campo na direção da partícula. Ou seja, campo magnético e força elétrica sempre tem a mesma direção, mas o sentido vai mudar dependendo do ponto do preço em ponto. Outra coisa, o campo magnético, eu, Henrique, coloquei essa linhazinha da carta para o ponto, mas apenas para efeito teórico, você tem que lembrar que quando tem uma carga, uma carga Q, ela exerce o seu campo magnético para todas as direções que eles se encontram. Então, pode ser horizontal, vertical, não importa, cima, baixo, não importa. Sempre você vai ter uma força de atração e de refunção para cada caso. O segundo detalhe que a gente tem que analisar é que esses campos magnéticos, eles podem vir de várias, não só de uma carga, mas podem vir de várias cartas. Vamos examinar agora o campo elétrico. Isso aqui que eu falei com respeito com uma carga, mas esse campo elétrico pode ser com várias cargas. Deixa eu me mostrar aqui para vocês. Digamos que eu tenha o seguinte. Aqui eu tenho uma carga Q1. E aqui eu tenho uma carga Q2. E bem aqui eu tenho um ponto P. E dentro desse ponto P tem uma carguinha. Digamos que seja maior do que zero. Tudo bem? Existe campo magnético da carga 1, ponto P? Existe. Eu vou chamar isso aqui de campo magnético 1. Tudo bem? Existe campo magnético daqui para cá? Sim, existe. Vou chamar isso aqui de campo magnético 2. A distância daqui para cá, que distância vai ser essa? Vai ser distância 1. Que distância vai ser essa? Distância 2. Senhoras, o campo magnético no ponto P vai ser o quê? Portanto, vai ser campo magnético resultante. E o campo magnético resultante sempre é o somatório dos campos magnéticos. Também cuidado. Quando eu falo somatório de campos, vocês entendem essa letra, né? É somatório dos campos. Somatório vetorial. Somatório vetorial. O que significa somatório vetorial? É simples. Caso número 1. Campo magnético 1. Campo magnético 2. Mesmo sentido, mesma direção. Quem vai ser o campo magnético resultante? Campo magnético 1, mas campo magnético 2. Campo elétrico. Por que você está falando campo magnético? É campo elétrico. Me desculpa. 2. Aqui eu tenho o campo elétrico 1. E aqui eu tenho o campo elétrico 2. Vai ser o quê isso daqui? Vai ser o campo elétrico 1 menos campo elétrico 2. Se eu tiver desse jeito para cá, se eu tiver campo elétrico 1 e aqui campo elétrico 2 perpendicular, quem vai ser resultante? Você já está gemendo, Maria? Campo elétrico resultante vai ser igual a quanto ao quadrado? Igual a 1 ao quadrado mais campo elétrico 2 ao quadrado. Se for desse jeito, exemplo 4. Campo elétrico 1, campo elétrico 2, um ângulo 60 graus aqui. Aliás, desculpa. Se for 60 graus aqui, seja 120 graus entre eles, o que vai acontecer? Campo elétrico resultante, que é igual a campo elétrico 1, que é igual a campo elétrico 2. Não precisa fazer nada. E, finalmente, o último caso. Isso aqui é horizontal, tá bom? E, se for vertical, campo elétrico 1, campo elétrico 2. Campo elétrico resultante, aqui, aqui vai ser o campo elétrico resultante, tá bom? Campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual a campo elétrico 1 ao quadrado, mais campo elétrico 2 ao quadrado, mais. Só um minuto, por favor. mais 2 vezes, campo elétrico 1 multiplicado pelo campo elétrico 2 multiplicado pelo cosseno de 60 graus. Se ele é de cosseno, tá bom? Anotem, por favor. Isso aqui é o resumo básico para várias cargas. Vamos aplicar nisso. Vamos aplicar isso em alguns exercícios, tá bem? Vamos lá. Olha, agora. Primeiro vamos fazer alguns, fazer alguns exercícios respondidos, só para a gente se acostumar. Tiraram o print? Exercícios. Ele fala o seguinte aqui nessa questão. Questão R17. Ele fala o seguinte. Determina a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto P, nos casos A e B indicados. Admita, em cada caso, carga, Qzão, né? Igual a 10 elevado a menos 6. E a distância D da carga até o ponto igual a 0,3 metros. O meio é o vácuo, com constante de permissividade elétrica elétrica igual a 9 vezes 10 elevado a 9 é Newton multiplicado por metro quadrado dividido por Follander ao quadrado. Vamos analisar. Primeiro, análise vetorial. Quando ele fala, determina a direção e o sentido do vetor campo elétrico, a intensidade é o valor numérico que a gente vai ter que calcular do campo elétrico resultante. A direção e o sentido é a análise vetorial dos gráficos envolvidos. Vamos lá. Regra do goleiro Bruno? Por parte. Aqui vai ficar o quê? Aqui é positivo. Quando ele não fala nada, senhoras, porque é positivo, tá bom? Positivo, positivo. Atrai ou repele? Campo elétrico aqui. Vou chamar isso aqui de campo elétrico 1, tá bom? Vamos lá, o outro. O outro é positivo e aqui é o quê? O quê que acontece? Atrai. Vou chamar isso aqui de campo elétrico 2. Maria, antes de continuar, que distância é essa? Fala, D. Que distância é essa? Que distância é essa? Que triângulo é esse? Se é um triângulo equilátero, né, professor? Se é um triângulo equilátero, quais são os ângulos internos de um triângulo equilátero? 60. Então, esse aqui vai ser o campo elétrico resultante. Ficou claro que eu escrevi, que eu falei, sim ou não? Mais ou menos, na mulher meia grávida. Qual foi a dificuldade, querida? Eu quero que vocês classifiquem agora esse vetor resultante. A intensidade nós vamos calcular ainda. Eu quero que tu diga direção. Maria? Direção. Horizontal. Vertical. Ou radial. Fala de novo. Não existe direção diagonal, tá bom? Essa é coisa de quem acredita no horóscopo, tá? De novo. Horizontal. Vertical. Radial. Vertical. Horizontal. Esquerda para a direita, direita para a esquerda. Vertical. De baixo para cima. De cima para baixo. Radial. Horário. Antiorário. Aprendeu a falar direção e sentido? Muito bem. Desse campo elétrico resultante, qual é a direção dele? Desculpa, não ouvi, querida. Sou sou moco, como diz aqui no Amazonas. Qual é o sentido? Aí você fala. Para a direita. Levanta a mão direita, Maria. Tá pensando. Então fica como isso daqui? Parar. Para a direita. Agora vamos calcular a intensidade, tá bom? Isso aqui é aquele caso que a gente já falou. Eu tenho o campo elétrico para cá, que eu tenho o campo elétrico para cá, eles são iguais, o ângulo é 60 graus. Aqui significa o quê? Todas as vezes que eu tenho esse triângulo equilátero, em que o campo elétrico resultante, ele é horizontal, campo elétrico horizontal, campo elétrico horizontal, significa que o campo elétrico 1 é igual ao campo elétrico 2, que é igual ao campo elétrico resultante. Ou seja, basta calcular o valor de um campo elétrico e acabou o problema. Quem vai ser o campo elétrico 1? O campo elétrico 1 é K0, multiplicado pela carga do bicho, dividido pela distância ao quadrado que separa. Quem vai ser o campo elétrico 1? O campo elétrico 1 é K0, que é 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado pela carga. Quanto que vale a carga do bicho, mesmo? 10 elevado a menos 6, dividido pela distância entre eles. 0,3 significa 3 vezes 10 elevado a menos 1, elevado ao quadrado. Esse campo elétrico 1 vai ser igual a quanto? A9 vezes 10. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, soma disponível, vai ficar 9 menos 6, que é igual a 3, dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 4. Esse campo elétrico 1 vai ser igual a quanto? 1 vezes 10. Divisão de potências de mesma base. Repete a base. menos 2. Só para ver se está represtando o professor. Às vezes ele faz isso, para ver se o aluno está prestando realmente atenção. Tá bom? Divisão de potências de mesma base. Repete a base. Subtraga a espalhante. Vai ficar 3 menos menos 2. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a 5. Newton por Coulomb. Moleza, né? Quando for 60 graus, o campo elétrico resultante é horizontal. E... Padrão, olha. Então, eu descobri que o campo elétrico 1 é igual a isso daqui. Só que eu descobri que o campo elétrico 1... Ei, estranho. Olha para cá. Só que eu descobri que o campo elétrico 1 é igual ao campo elétrico 2, que é igual ao campo elétrico resultante, que é igual a quanto? 1 vezes 10 elevado a 5. Newton por... Mais fácil do que isso é só enganar mulher apaixonada. Olha que é fácil. Ficou claro? Beleza. Dona Mariane? Já vou voltar aí com a senhora. Falta meia hora aqui, tá bom? Dona Mariane? Você está ouvindo? Contato que você quer fazer? Vamos, senhoras. Vamos ter fé. Letra B. Vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Sem Alzheimer, tá? A análise sempre é no ponto P. Tá ok? Vamos lá. Aqui. Aqui é positivo. Ele não fala nada positivo. O primeiro passo, não esqueça da nossa ordem, tá? Primeiro nós vamos ter que desenhar o campo elétrico resultante. Depois classificar. E finalmente calcular o valor dele. Ficou claro? Já. Aqui é positivo. Aqui é positivo. Atrai ou repele? Portanto, isso aqui vai ser campo elétrico 1, tá bom? Aqui é positivo. Aqui é negativo. Atrai ou repele? Vamos chamar isso aqui de campo elétrico 2. Quem vai ser o campo elétrico resultante, Maria? A resposta é perfeita. Foi o Tomara que falou? O campo elétrico 2. Não esquece que o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2 têm a mesma distância e é a mesma carga em módulo. Portanto, o campo elétrico resultante vai ser E mais E. Então, o campo elétrico resultante vai ser igual a 2E. Alguma dúvida no que eu escrevi? É porque o campo elétrico deste ponto até este ponto, a distância é D e a carga é Q. Do ponto para esta carga, a distância também é D e a carga também... Não esquece que o campo elétrico é em módulo, tá bom? São os mesmos valores. Portanto, é o mesmo campo e é só somar. Então, mais uma vez, basta calcular quanto que vale este campo elétrico aqui. Aí vai ficar como? O campo elétrico, como eu já sou esperto, eu já calculei no item anterior. Deu quanto? Padrão. O campo elétrico resultante vai ser igual a quanto? Dois. O campo elétrico resultante vai ser igual a quanto? Dois vezes dez elevado a quinta newton por coluna. Faço, muito fácil, é facílimo, senhora. É sério, meninas. Questão R18. Ele fala o seguinte aqui. Nos pontos A e B separados pela distância AB. Eu esqueci o desenho. Não, não esqueci não. Eu tenho que fazer mesmo. Nos pontos A e B. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Nos pontos A e B. São colocadas separados por uma distância. Ele falou que é igual a três metros. Fixam-se cargas elétricas puntiformes. Q de A igual a oito microcolumbs e Q de B igual a dois microcolumbs, respectivamente. Determine um ponto onde o vetor campo elétrico é nulo. Olha que interessante. Determine um ponto onde o vetor campo elétrico é nulo. Os vetores elétricos. A força elétrica só é nula quando os vetores são opostos. De novo. O vídeo voltando. O campo elétrico é nulo, resultante nula, quando eles são opostos. Alguma dúvida? É impossível ter campo elétrico nulo no mesmo sentido. Pode ser em Pitágoras, entendeu? Sempre tem que ser oposta. Nesse caso específico, é simples, porque as duas cartas são positivas. O que significa isso? Primeiro eu vou desenhar aqui a trajetória deles. O campo elétrico resultante tem que ser por aqui, meninos. Tá bom? Aqui nesse ponto. A pergunta é, por quê? Por que imaginemos que eu coloque essa carga nesse ponto que eu desenhei? Que eu não sei que distância é essa, naturalmente. Aqui eu tenho carga A. Aqui eu tenho um ponto. Positivo com positiva. Atrás, repele. Vou chamar isso aqui de campo elétrico A. Aqui a mesma coisa. Positivo, positivo. Atrás, repele. Campo elétrico B. Tá vendo? Opostos. Se eu colocasse o ponto elétrico para cá, perdão, se eu colocasse o ponto bem aqui, o ponto P, eu ficaria oposto e aqui oposto também, sumando. Não tem sentido, entendido? Então, quando as cargas, anotem isso daí, quando as cargas são positivas, o ponto elétrico resultante nulo é algum ponto entre eles. Ficou claro? Quando as duas cargas são positivas, o ponto nulo, de resultante nula, é alguma distância entre eles. Quando uma é positiva e a outra é negativa, o campo elétrico resultante sempre vai ser ao lado da carga negativa. Tá claro? Essa é a diferença. Bom, vamos lá. Que distância é essa daqui para cá? Sei lá. Que distância é essa daqui para cá? Fala. 3 mais x. Gostaram? Importante que está escrito. 3 menos x. Beleza? Então, para que tenha campo elétrico nulo, o que tem que acontecer? O campo elétrico de A tem que ser igual ao campo elétrico de B. Quem é o campo elétrico de A? K0 multiplicado pela carga de A dividido pela distância de A ao quadrado, que é igual a K0 multiplicado pela carga de B dividido pela distância de B elevado ao quadrado. Posso cancelar aqui logo, né? Quem é K0? Quem é carga? A carga é 8 microcolmes, 8 microcolmes significa 8 vezes 10 elevado a menos 6 colmes. Já estou substituindo, tá bom? Dividido pela distância da carga A até o ponto, que no caso é x ao quadrado. É igual a 2 microcolmes. 2 microcolmes significa o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 6 colmes, dividido por 3 menos x ao quadrado. É porque a distância toda é 3, né? Como eu chamei o primeiro pedaço de x, o que sobra é 3 menos o x. Ficou claro? 4 dividido por 2, igual a 4. Isso aqui vai ficar 4, sobre x ao quadrado, igual a 1 sobre 3 menos x ao quadrado. Pelo amor de Deus, não faço produto notável aqui. Isso aqui é ridículo, né? Raiz de 4, 2. Raiz de x. Aqui é 1. Gostaram? Alguma dúvida? Qual a resposta? Há 2 metros de A e 1 metro de B. Maria, ficou alguma dúvida no que eu escrevi, no que eu falei, meu irmão? Já, meninas? Bora fazer mais uma dessa e depois... Curtir para o abraço. E para o abraço, né? Já, vamos lá. Nos vértices de 1 quadrado, fixam-se cargas elétricas. Multiformes de valores 1 microcólume, 2 microcólume, 3 microcólume, 4. Entendeu, né? Conforme a figura. Qual a intensidade do vetor campeonato resultante no centro do quadrado? Pelo amor de Deus. O meio é o vácuo, o quadrado tem um lado igual a 0,6. E é dado com a 0, igual a... Vamos lá. Como ele quer que seja no ponto O, vamos ter que desenhar tudo. Aqui é positivo, aqui é positivo. Atrás ou repelha? Preste bem atenção. Para fazer esse tipo de exercício, que vão ser múltiplos vetores, eu aconselho vocês a utilizarem um pouco de subterfúgio, tá bom? Aqui a carga é 1, tá bom? Quanto que vale o campo elétrico? Fala, é. Aqui a carga é 2. Quanto vale o campo elétrico? 2 é. Aqui a carga vale 3. Entendeu, né? Vamos lá. Positivo... Meu Deus, espera aí. Nossa parte falando. Aqui é positivo, aqui é positivo. Atrás ou repelha? Vou chamar esse campo elétrico de... É. Aqui é positivo. Aqui é positivo. Atrás ou repelha? Vou chamar esse aqui de... Vamos lá. Aqui é positivo. Aqui é positivo. Atrás ou repelha? Vamos lá de quê? Aqui é positivo. Aqui é positivo. Atrás ou repelha? Regra do goleiro, Bruno? Vamos fazer aqui, tá bom? Vetores apostos, né? Aqui é 4 é. Aqui é 2 é. Vai dar quanto? Pessoal, foco! Aqui é 4 é. Aqui é 2 é. Vale quanto? Vale 2 é para esse lado. Ficou claro? É porque eu tenho um vetor... Olha para cá. Só para esse pedaço aqui, tá bom? Aqui para cá é 4. Para cá é 2 é. Esses vetores são apostos? Então aqui vale 4. Aqui vale 2. Quanto vai ser o vetor resultante? Vai ser 1 menos o outro. Que vai falar quanto? Para cima, por assim dizer. Tá bom? Porque vai para o lado maior. Aqui é a mesma coisa. Aqui é 3. Aqui é... Vai valer quanto? Para que lado? Isso aqui é nula? Eu não ensinei para a senhora que vetores nulos sempre são apostos de mesmo valor? Quem vai ser o campo elétrico resultante? Tchucu, 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 tchucu. Quanto que vale aqui? O campo elétrico resultante. Quanto que vai valer esse campo elétrico resultante? Lembra que eu falei disso daqui? Quando eu tenho vertical para cima... Quando eu tenho vertical para cima, é lei dos quacentos. Vai valer quanto isso daqui, Rafael? Bora lá. Campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual a campo elétrico 1 ao quadrado, mais campo elétrico 2 ao quadrado, mais 2 vezes campo elétrico 1 multiplicado pelo campo elétrico 2 multiplicado pelo cosseno de 60 graus. É, é 1 sobre 2 mesmo. Bora fazer? Quanto vai ser isso aqui? Esse campo elétrico 1... Só um minuto rapidinho, por favor. O campo elétrico 1 vale quanto? Vale 2E. Mais o campo elétrico 2 vale quanto? Mais 2 vezes o campo elétrico 1, que é 2E, vezes o campo elétrico 2, que é 2E, multiplicado pelo cosseno de 60 graus, que é quanto? 2E. 2 vezes 2, que é 4. Vai ficar 12E ao quadrado. Então, o campo elétrico resultante vai ser igual a raiz 12E ao quadrado. E vai ser igual a quanto? Lembrando a nossa quinta série. 2 raiz de 3, né? 2 raiz de 3. Alguma dúvida no que eu escrevi, no que eu falei? Agora, para acabar, quanto que vale o campo elétrico resultante? Bora calcular só o E aqui, que a gente poderia fazer. K0 multiplicado pela carga dividido pela distância ao quadrado. K0 é quanto? 9 vezes 10 elevado a 9. Multiplicado pela carga. Quanto que é a carga? Q. O que é? 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância dele. Pessoal, vamos lembrar lá do nosso segundo ano, tá bom? Isso é um quadrado. E ele falou que cada lado do quadrado vale 0,6. Concorda comigo? Você sabe quanto que vale a diagonal de um quadrado? L raiz de 2, fala. Eu quero metade da diagonal. Então vai ser quanto? L raiz de 2 sobre 2. Ficou claro que eu escrevi? Então, quanto que vale essa distância D? Vai ser L raiz de 2 sobre 2. Então essa distância D que eu estou procurando aqui vai ser igual a quanto? 0,6 dividido por 2, que é 0,3 raiz de 2. Ficou claro que eu escrevi? Vai ficar 9 vezes 10 elevado a terceira. 0,3 ao quadrado é 0,09. Que é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a menos 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado cancela aqui. Entendido? Então vai ficar quanto? 2. Campo elétrico vai ser igual a quanto? 1 vezes 10 elevado a terceira, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Campo elétrico, portanto, vai ser igual a quanto? 0,5 vezes 10. Divisão de potências da mesma base. Repete a base. Subterra o expoente. Vai ficar 10 elevado a 50 N. Então, por favor. Deixa eu só ajeitar isso daqui. Isso aqui vai ficar quanto? 5 vezes 10. Andei uma casa para a direita. Andar uma casa para a direita, expoente positivo ou negativo? Negativo. Não me assuste, tá bom? Então, isso aqui vai ficar quanto? 4 no nível, por favor. Finalmente, para terminar, campo elétrico resultante vai ser igual a quanto? 2 raiz de 3 vezes campo elétrico, que é quanto? 5 vezes 10 elevado a 4. Então, esse campo elétrico resultante vai ser igual a quanto? 10 raiz de 3 vezes 10 elevado a 4 N por fórum. Moleza, simples, muito fácil, não é verdade? Quero imprinte aqui, por favor. Ela é muito boa, não é verdade? Maravilhosa. Pessoal, esse é assunto de campo elétrico, tá? É bem simples mesmo. Vamos fazer o exercício e tirar dúvidas dele, tá? Caso você tenha chegado até aqui, fique à vontade para entrar em contato conosco para saber mais sobre os nossos pacotes de estudo. Nós temos aulas online presenciais, tá bom? Se inscreve-se. Bom trabalho, bom estudo. Deixa eu parar a gravação aqui, rapidinho. Tchau. 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 Tchau.